Olá a todos meus queridos, minhas queridas do signo de peixes, eu vou fazer a vossa mensagem referente ao mês de maio, lembre-se são leitores gerais, podem ou não ressoar com todos vocês ou em tudo com vocês, terem da mensagem aquilo que enquadra a vossa vida, ao vosso momento, tudo o resto soltem ao universo. Antes de mais eu quero agradecer a todos vocês, o meu muito obrigado pelo vosso apoio, este canal precisa do vosso apoio, tal como todos os outros canais, não só para o crescimento do canal, mas para que este canal chegue a outras pessoas que tal como nós também necessitam, às vezes é um conselho de um direcionamento divino. Às pessoas que querem consultas privadas, eu a partir da semana que vem, em princípio já devo começar a trabalhar, se Deus quiser, por isso os horários serão ainda mais reduzidos. Para quem quer tal consulta privada, mas tiver ou facilitar querendo em vídeo gravado, poderei arranjar mais flexibilidade a nível das gravações. Para consultas diretas, pessoais, aí sim os horários têm que ser muito bem definidos, porque eu só terei o final da tarde livre para fazer as consultas. Vamos ver o que é que a Espírito de Olhar vos quer dizer. Em relação à última mensagem, que eu não cheguei a fazer para todos os signos, eu irei fazê-la posteriormente, depois do mês de maio, porque não fazia sentido eu continuar a fazer e depois começar a leitura do mês de maio, quase a meio do mês de maio. Então optei por começar por esta leitura e depois continuar com a restante leitura que iniciei à semana passada. Meus queridos Srs. Luz, mostrem-me por favor para a segunda peixes, mês de maio. Mostrem-me por favor, mês de maio, para peixes. A energia com que vocês entram, mês de maio, o que cruza esta vossa energia ou porquê, finanças, amor ou família, trabalho ou estudos, para quem está no ativo, e o conselho da espiritualidade. Fundo deck, de pendurado. Olha, aqui o de pendurado é pedir para que vocês tenham uma perspectiva diferente sobre algum tipo de obstáculo, de dificuldade, de às vezes mesmo de sacrifício. É como se vos pedissem para buscar soluções fora, fora do problema. É como se vos dissessem, a situação à qual vocês podem estar dentro ou inseridos no mês de maio, vocês devem se afastar para ver a imagem num todo. Para ver soluções num todo e não apenas naquele sítio que muitas das vezes a gente não consegue ver soluções em mais lado nenhum. A nível da vossa energia, a fé, o louco, e eu digo que vocês têm que criar nova expectativa, novo horizonte, soluções, mas acima de tudo, mente, consciência. É quase como se fosse buscar ideias, mas aqui estas ideias, ideias de ultrapassar situações. Finanças, a caridade, amor ou família, o iorofante, trabalho ou estudos, o diabo, e o conselho da espiritualidade, o mágico. Por isso é como se vê a carta do dependurado. O dependurado é para a gente descobrir aquilo que a gente tem de melhor dentro de nós. Descobrir, às vezes, força que a gente nem sequer sabia que existia dentro de nós. Descobrir em nós, às vezes, a nossa garra, a nossa determinação em ultrapassar situações que muitas das vezes nunca pensaríamos que seríamos capazes de ultrapassar. Nunca se esqueçam disso. Nós somos sempre capazes, quando nós nos esforçamos, ou pelo menos podemos até não resolver tudo à primeira ou tudo de uma vez, mas a gente, quando descobre em nós esta energia de mágico, nós conseguimos sempre dar a volta à situação. Ou pelo menos melhorar a situação. Mostra-me, por favor, clarificação. Mostra-me, por favor, clarificação. Mostra-me, por favor, o que é o louco e a fé. O louco é a gente também na fé, certo? É o arriscar na fé. E vocês têm duas cartas que representam a fé. E esta fé tem a cruz na mão esquerda, que é o sacrifício. É manter a fé perante o sacrifício, perante o obstáculo, perante a dificuldade. E continuarem a moverem-se. Três de bastos. Nove de bastos. E a que virou foi o rei de bastos. Vocês têm muito elemento de fogo na vossa mensagem. A rei de ouro, desculpem, este é o rei de ouro, não é o rei de bastos. A carta está tão castanha que pensei que era o rei de bastos. É o rei de ouro. É como se vocês estivessem realmente, ou estão a ser direcionados, por isso é que está ali o dependurado. A ter a fé, a necessidade na fé, a nível de algum tipo de ultrapassar, obstáculo, dificuldade, proteção, a nível, às vezes, das vossas recursos, finanças. Porque esta carta, este rei de ouro, já está a guardar o dinheiro, a proteção. Encontrar soluções, encontrar proteção para aquilo que é importante para vocês. Porque para uns pode ser a situação financeira, outros nem tanto. É o que é importante para vocês, o que tem valor para vocês. E às vezes a gente pode proteger aquilo que tem valor para nós, nós temos que entrar em sacrifício para encontrar soluções, formas de proteger. Não só a nível presente, mas a nível futuro. Porque o 3 de bastos, ele representa futuro. Mostra-me, por favor, finanças. Porque aqui a nível de finanças vocês têm a carta da caridade. Por isso é que eu digo, pode ter a ver muito com questões de valores. Oito de bastos. Escolhas. Este é que fala mesmo de escolhas. Saber fazer a melhor escolha, a chave certa. De pendurado. E estou a dizer que há aqui algum tipo de sacrifício ou situação que pode ser necessário vocês agir com fé. Com fé para vocês darem a volta à situação. 4 de ouro. Vocês realmente vão ter que utilizar de uma perspectiva totalmente diferente. É como se vocês tiverem que ver este sacrifício ou esta situação de forma a proteger o máximo que vocês conseguem proteger, mas acima de tudo de ter a esperança ou manter a esperança que conseguirão dar a volta por cima desta situação. que as coisas se resolverão. Mostrem-me por favor amor ou família. O Iorofante. Cavaleiro de copas. O direcionamento. Este cavaleiro de copas neste deck é o direcionamento. é encontrar deixar-se permitir ser guiado. Nove de copas. E os enamorados. Permitir-se ser ou permitir deixar-se ser guiados através da fé. porque o Iorofante também fala da fé, fala da religião, fala do... da... da... daquilo que nós manifestamos. Não é que nós manifestamos, é aquilo que nós queremos. Porque há aqui decisões importantes a ser feitas. E daí vocês permitiram ou terem que permitir terem que permitir serem guiados. Agir na fé. Mesmo que a gente às vezes não saiba muito bem qual é o resultado final. Porque vocês vão ser colocados em posição de tentar guardar algo que vos é importante. E a nível das finanças pede realmente contenção. Aqui é quase contenção, mas é... guardar ou ajudar alguém que esteja em contenção, em dificuldade. Porque a caridade é algum tipo de ajuda que vem até vocês ou que vai de vocês com alguém. mas eu até sinto mais em vocês porque esta carta ela fala da curiosidade. Por isso é tal escolha certa em relação ao sacrifício que vocês poderão ter que fazer a nível de caridade de dar caridade é dar e controlar a vossa curiosidade. Mostrem em favor de trabalho porque isto pode ter a ver com questões de trabalho. Atenção, às vezes investimentos, ajudas. Olha, cinco de espadas, sete bastos. Vocês terão que encontrar novas saídas, novas soluções à situação difícil de trabalho. E o dois de ouros. para voltar a equilibrar, a estabilizar. Mostrem por favor o mágico, o conselho da espiritualidade, o mágico. Sete de ouros, quatro de copas e o cinco de bastos. Fundo do deck, seis de bastos. Vocês não podem ficar aqui na situação de estagnado ou na situação de sacrifício. Não, sete euros é dizer eu espero o momento certo, eu tento trazer o máximo de maturidade à situação, faço decisões, mas saio deste estagnamento de forma a abrir caminho. para a vitória e o reconhecimento. Estou a dizer que vocês têm que encontrar aqui novas saídas com o set de bastos. De forma a recuperar o vosso equilíbrio e a vossa estabilidade a nível de trabalho ou estudos. Por isso é que vocês têm que fazer a escolha certa aqui em baixo em relação ao sacrifício que vocês estão a nível das vossas finanças. Mostrem de favor que é o três de bastos, nove de bastos e o rei de euros. E digo que vocês terão que guardar algo valioso para manter ou para ainda ter no futuro e isto tem a ver com as vossas finanças. Olha, quatro de euros cinco de espadas vocês terão que proteger algo valioso na vossa vida no mês de maio para que do futuro não se sintam como derrotados. a carta que virou foi quatro de bastos estabilidade algo que representa estabilidade equilíbrio valor vocês terão realmente que proteger para que vocês não percam esta estabilidade no futuro. Mostrem-me favor finanças oito de bastos de pendurado e o quatro de euros justiça a escolha certa é quase como se vocês realmente tivessem que olha o sete copas é como se vocês realmente tivessem ou vão ter como eu digo que fazer aqui algum tipo nova visão ou uma visão um pouco mais além do vosso momento atual de forma como eu digo a protegerem algo que será valioso para vocês que é valioso neste momento mas que vai continuar ou deve continuar valioso no futuro porque representa estabilidade e vocês têm que evitar a perda representa estabilidade casa base família equilíbrio fundamentos fundações mas para isso vocês terão que fazer algum tipo de escolha ou de retificação de escolhas feitas porque o cinco de copas é o chorar pelo leite derramado para poder fazer a melhor escolha não através da curiosidade mas uma escolha feita de um de uma perceção diferente e às vezes esta perceção diferente pode fazer com que vocês tenham que sacrificar algo para encontrar a escolha importante ou a chave ao sucesso mostrem por favor o hierofante amor ou família paz de copas nove de copas e os enamorados olha tem aqui cabaleiro de ouro estava invertido já e ali que vocês estão a ser direcionados a novas oportunidades imperatriz novos inícios novas escolhas e o nove de espadas a qual vocês podem sentir o tal sacrifício porque o nome de espadas é um medo é ansiedade é dúvida sobre a decisão a fazer porque é algo que vai ser importante atenção que a imperatriz juntamente com o nove de copas ela fala de realização de sonhos de desejos de planos pode-me falar aqui impossíveis gravidez há muito esperadas ou criação de algo há muito esperado um vínculo um casamento um noivado é algo que foi há muito tempo esperado mostrem-me favor em questões de trabalho de estudos cavaleiro de espadas cortar o mal pela raiz por isso é que eu disse encontrar novas soluções para saírem desta toxicidade ou desta estagnação atenção que esta toxicidade para quem não está a trabalhar tem a ver com a falta de emprego por isso é que eu digo no ver se encontrar novas soluções para encontrar um caminho novo um direcionamento sair da estagnação e voltar a equilibrar sem medos com fé mostrem-me por favor o conselho da espiritualidade sete de ouros a novidade paz de bastos quatro de copas por favor nove de bastos e a rainha de bastos conquista e os enamorados há que trazer muita é quase vocês são mais emocionais o vosso elemento é a água é como se vocês tivessem que trazer a energia de fogo no mês de maio e a energia de fogo que é ação conquista determinação movimento entusiasmo para fazer as escolhas e acima de tudo buscar tal reconhecimento sobre as vossas escolhas feitas ok meus queridos minhas queridas esta é a vossa mensagem enquadrem a vocês à vossa situação ao vosso momento caso sintam que a mensagem não é para vocês soltem-na ao universo o meu muito obrigado fiquem bem até à próxima obrigada